Dois seminários na área de energia elétrica serão realizados no auditório do Centro Cultural do FMT nos dias 15 e 16 de agosto. A repórter Amanda Sampaio conversou com o coordenador do curso de Engenharia Elétrica da Universidade para saber mais sobre os eventos que tem o apoio da instituição e são realizados pela Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Confira. Eu vou conversar com o Danilo Souza, que é coordenador do curso de Engenharia Elétrica aqui da UFMT. Danilo, são dois seminários. Do que cada um deles vai tratar? Bom dia, Amanda. No dia 15 de agosto, o seminário discutirá segurança nas instalações elétricas e instalações fotovoltaicas. Então, nós estamos tendo um boom agora na produção de energia elétrica via geração fotovoltaica. E a ideia do seminário é estar discutindo a utilização segura das instalações elétricas e a construção e projeto das instalações para sistemas fotovoltaicos. Então, esse é o ramo central do primeiro dia. O segundo dia, que é o dia 16, a ideia é trabalhar com gerenciamento de risco, ou seja, uma etapa de projeto da instalação elétrica. Então, como pensar a instalação elétrica de forma segura. E qual o público-alvo desse evento? O público-alvo, basicamente, são os estudantes de curso técnico, de curso de graduação e, principalmente, os trabalhadores e trabalhadoras do setor elétrico. Além da UFMT, tem outra instituição que está apoiando esse evento? Esse evento foi idealizado pela Bracopel, ele roda o país todo. Nós trabalhamos agora, a universidade, para trazer para Mato Grosso a Bracopel Associação Brasileira para a Conscientização dos Perigos da Eletricidade. E a inscrição, no site da UFMT, nós temos o link, ela pode ser realizada pelo site da Bracopel, que está gerenciando as inscrições. São dois dias de evento, as inscrições devem ser feitas de formas separadas, se o indivíduo deseja ir em um dia ou em outro dia. Nós estamos solicitando, de forma simbólica, um quilo de alimento não perecível ou uma lata de leite ninho para estar participando dos eventos. Professor, qual o local do evento? O evento será no Centro Cultural da UFMT, aqui no Campos Cuiabá. Quantas vagas existem? Nós estamos limitados às vagas do espaço, são 214 vagas. É a primeira vez que esse evento vem para Mato Grosso? É a primeira vez que nós temos um evento nessa magnitude aqui no Estado, com palestrantes de nível nacional em um único evento. Então, os nossos palestrantes são membros do Comitê Brasileiro de Eletricidade e trabalham na revisão das normas. Então, nós trabalhamos para trazer esses palestrantes. Os eventos sempre estiveram confinados mais na região sul-sudeste do país. Então, esse foi o objetivo. Ok, professora. Obrigada pelas suas informações. Amanda Sampaio para o repórter Mato Grosso.